Bem-vindo ao canal da H-Code, eu sou o João Rangel e nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre o PowerShell, em especial como que você consegue executar scripts no seu PowerShell, depois da vinheta. Como executar scripts no seu PowerShell? Bom, esse talvez pareça ser um problema de início, uma vez que o seu PowerShell vem por padrão travado para executar scripts. Isso é diferente do BEST, onde normalmente a gente coloca o script lá, só chama ele e ele já executa na hora. A gente já percebeu que alguns alunos se deparam com essa dificuldade durante os cursos e às vezes acabam nem querendo mais executar o PowerShell, preferindo nem usar mais o PowerShell, porque parece que está difícil, parece que está dando erro, não está legal, mas na verdade isso é uma proteção. Por padrão, o PowerShell vem travado para execução de scripts. Por quê? Porque uma pessoa poderia enviar um arquivo de script PowerShell, o PowerShell tem acesso a modificar qualquer coisa no seu sistema operacional, e aí poderia simplesmente falar para a pessoa, ó, só coloca esse comando aqui aí no seu terminal e dá um Enter, né? Abre ele como administrador e dá um Enter. E aí o que esse script poderia fazer no computador dessa pessoa? Uma pessoa talvez leiga, que não sabe o poder que o PowerShell tem dentro da máquina dela. Essa pessoa poderia até prometer que esse script vai fazer alguma coisa, por exemplo, algo que é muito comum achar na internet. Personalização, ah, troca a cor, muda o tema, muda o wallpaper, coloca um wallpaper animado, enfim, muda alguma coisa visual no sistema operacional da pessoa, para a pessoa saber que foi feito aquilo, mas além disso, aquele script PowerShell pode fazer outras coisas. Então se você não confia, é melhor não executar. Por isso que por padrão, o PowerShell vem travado, vem bloqueado para não conseguir executar scripts. Além disso, ele também trava dependendo da origem que esse script está sendo executado. Porque você pode executar esse script na sua máquina, logado fisicamente na sua máquina, mas você também pode acessar essa máquina Windows utilizando o Remote Desktop. E aí uma vez que eu estou acessando pelo Remote Desktop, será que eu também posso ou deveria conseguir executar scripts PowerShell naquela máquina? Então depende da pessoa que está na máquina. Você pode configurar para a sua máquina permitir a execução de scripts de forma remota, ou então só apenas na máquina, ou não executar, ou executar qualquer coisa, enfim, vamos ver como que a gente pode configurar isso. A gente tem quatro tipos de política de execução possíveis para o nosso PowerShell. São elas, Restricted, que é o que você está vendo aí, como ela se inscreve. E no caso dessa opção, não vai permitir a execução de scripts, e esse é o padrão. Então assim que você instala o seu sistema operacional, essa é a opção. Por isso que quando você coloca ali algum script, você recebe uma mensagem de erro, que ele não consegue executar essa opção para você. Você vai ter o All Signed. Essa opção, ela permite scripts se eles foram assinados por um editor confiável. Então tem que ter um órgão aí, uma organização, um terceiro que valide o que aquele script faz. É assim como funciona, por exemplo, um certificado de um site, que tem alguma empresa que valida que aquele site realmente é daquela pessoa, ela comprovou isso. Por isso que a gente consegue aquele certificado digital, ou cadeadinho nas URLs. Então o script não é diferente. Alguém validou, viu se aquele script faz o que ele está dizendo que faz mesmo, e aí você pode confiar nesse script. Então você pode definir como All Signed, ou seja, todos os scripts assinados. Precisa ter essa assinatura. A próxima opção, Remote Signed. Nesse caso, o Remote Signed, ele permite a execução de scripts de PowerShell PS1, se forem criados por você. Então você criou esse script, e você está executando esse script na sua própria máquina. Se você fizer o download de um script e tentar executar esse script, ainda assim esse script vai precisar ter uma assinatura, ser assinado. Ele só vai permitir scripts que não forem assinados, que forem inscritos por você. E a quarta e última opção que nós temos aí é Unrestricted. Essa opção, ou seja, irrestrita, ela vai permitir a execução de qualquer script. Mesmo que não seja assinado, mesmo que venha da internet, essa é a mais perigosa. Então toma cuidado aí com essa opção. Então agora, como que a gente pode descobrir qual é a opção que já está configurada aí na sua máquina? E se tiver Unrestricted, toma cuidado aí, algum script talvez já tenha mudado, ou você mudou sem até saber o que você estava fazendo, hein? Então abre o seu PowerShell. Vou abrir aqui o meu terminal PowerShell. Está configurado para abrir já como administrador. É importante você ter essa opção para fazer a alteração, tá? De política de execução no seu PowerShell. Vou abrir como administrador então ele aqui. Vamos dar um zoom para vocês enxergarem melhor. E aí você vai ter a opção aqui de Get Execution Policy. Então dá um Enter nessa opção e você vai ver qual é a opção que já está configurada aí, ó. E a gente tem aqui na minha máquina Remote Signed. Então lembra que essa opção Remote Signed, eu permito que scripts criados por mim mesmo sejam executados. Scripts que são criados e eu posso baixar da internet precisam estar assinados. Agora como que eu posso fazer a alteração? Talvez no seu ainda esteja restricted, ou seja, restrito. Então você ainda não mudou nenhuma vez e talvez esse vai ser o mais comum. Você simplesmente só instalou o Windows aí ou comprou o seu computador e já veio instalado dessa maneira. Então nesse caso basta você utilizar aqui, ó. Um set, execution, policy. Dá um tab aí que ele vai completar e escrever certinho para você. E aí você escolhe a opção que você quer. Qualquer uma dessas quatro que a gente já explicou e que está aparecendo aí. Então se você não tem a Remote Signed, você pode escrever aqui, ó. Remote Signed. O meu já está assim. Eu poderia voltar ele para Restricted. Poderia. Restricted. E aí dá um Enter. Ele vai alterar essa opção para você. Se eu verificar agora qual é a política de execução, está lá restrito novamente. Quero voltar então para Remote Signed. Vou copiar aqui para ficar mais fácil. Clicou com direito, clicou com direito. Enter. Get na Execution Policy, está lá. Remote Signed novamente. Então você consegue ver qual é a configuração que está aí no seu PowerShell. E você consegue alterar, definir qual é a política de execução que você quer. Uma vez que você já tem essa então configurada, eu consigo criar scripts. E a esses scripts eu consigo colocar o código que eu quiser. Vamos fazer um Hello World aqui só para a gente ver a execução de um script. Então eu vou abrir aqui o Xplatter. Aliás, vou abrir o VSCode, né? O Code aqui dentro desse diretório. Beleza? Estou aqui no meu diretório de usuário, né? Vou criar um arquivo novo aqui de script. Vou falar aqui que ele vai ser o hello.ps1. Não confunda com o Playstation 1. Esse ps1 aqui vem de PowerShell. E aí a gente vai escrever aqui, ó. Até aqui foi muito zoom agora, né? Eu vou escrever aqui, por exemplo, não é um Hello World na tela. É só escrever alguma coisa na tela. Então eu tenho o comando aqui, ó. Write-host. E aí eu consigo escrever qualquer coisa na tela. Por exemplo, hello.hcode. Prontinho. Feito isso, eu posso voltar agora e executar o meu script. Então, ó. Dentro dessa pasta aqui, embora eu tenha bastante coisa, ó. Tem o meu script lá, ponto.ps1. E agora eu vou acionar essa pasta. Dentro dela eu tenho esse script, é hello.ps1. E você vai dar um Enter. E veja que ele já escreveu aqui no terminal, então, pra gente. Hello.hcode. A partir desse passo, agora a gente já consegue escrever scripts que podem fazer qualquer coisa na nossa máquina. Se eu estiver executando esse script que nem eu estou fazendo agora num terminal que tem acesso de administrador, aí sim, qualquer configuração, ela pode ser alterada. Registro do sistema operacional, variável de ambiente, instalação de software usando o Winget, como por exemplo, a gente já mostrou como fazer o uso do Winget nesse card aqui, ó. desse vídeo que está aparecendo aí. Enfim, de asas à imaginação, o que você consegue fazer com esse PowerShell. Vamos fazer um teste, então, de uso de um script PowerShell, PS1. Vamos fazer isso no próximo vídeo dessa playlist aqui. Se você está gostando desse conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscreve pra receber as notificações dos próximos vídeos, inclusive do próximo vídeo que a gente vai, que tem um script mais completo de PowerShell. E já deve estar aparecendo mais um vídeo aqui do lado, talvez até seja esse do script PowerShell que está aparecendo pra você. clica nele aí. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal da H-Code. Até mais!